Não é de hoje que eu tenho dito que o trânsito é reflexo da nossa sociedade, a gente tem um pouco Bruto Virado Zé Tela aí Você vê de tudo, e do DF, cara, então É uma coisa mais séria que a outra a cada dia Vejam só no Paraná o que aconteceu Uma discussão entre um motorista e um motociclista Terminou no acidente, digo mais Poderia ter sido pior, quer ver? A Camila Andrade conta tudo pra gente, Camila, contigo Lataria retorcida, vidro quebrado, roda entortada Os estragos no carro dão indícios da gravidade do acidente Esse homem chegou assim que a batida aconteceu Quando eu cheguei no local, tava o carro bem danificado A moto tinha tirado do local, alguma família tinha tirado do local Porque segundo falaram, a moto tava irregular Mas o acidente que teve foi por conta de uma briga de trânsito Uma briga de trânsito Que segundo populares começou por conta de um retrovisor quebrado E o local que teve o acidente é um lugar de muito movimento Segundo testemunhas, o desentendimento entre motorista e piloto Começou nesse poço de combustíveis O motivo seria um retrovisor quebrado Daqui eles seguiram pela avenida Paranoá Onde poucos metros à frente bateram Uma das testemunhas gravou a versão dada pelo motorista à polícia As marcas do acidente ainda estão no local Dá até pra ver o trajeto que o carro fez Ele subiu no meio fio e parou no poste à frente A tintura até ficou por aqui Também tem destroços e a marca de óleo Por sorte, ele não avançou pela calçada Que é muito usada pela população nesse início da noite Pra fazer caminhadas Muitas pessoas flagraram o momento da batida Porque aqui em frente tem uma praça Que as pessoas utilizam justamente pra fazer atividades físicas nesse horário Essa via aqui se costuma passar tanto de manhã cedo como nesse horário Muita gente fazendo caminhada, andando com seus pets, entendeu? Assim as famílias É o horário de maior movimentação Então pra gente foi até um susto Eu também me assustei Porque meu filho, ele vem pra cá Pra fazer exercício com os amigos dele aqui na pracinha, né? Então a gente se assusta O motociclista precisou ser socorrido e encaminhado a um hospital Já o motorista e uma criança que estava com ele no carro não se feriram Ela estava na cadeirinha de segurança A criança poderia se ferir como o pai ou motoqueiro que foi pro hospital Poderia ter sido evitado se a população soubesse respeitar o próximo, né? Hoje em dia a gente tá tão estressada que muitas vezes acontecem brigas por nada E a gente pede... é paz no trânsito Cara, é isso, mano Sabe? A vovozinha Ó, a do Kretz Sua vovozinha já falou pra você, Kretz Quando um não quer dois, não briga Já falou pra você? Isso você entendeu desde criança Desde criança você ouve isso Selim Vovozinha já falou pra você Quando um não quer dois, não briga Já falou? Velhinho Quando você desceu Sabe? Lá das caravelas, lá em 1500, aqui no Brasil Sua vovozinha também não já dizia pra você Quando um não quer dois, não briga? Tô falando, gente Vixe, eu vou falar um negócio pra você Tô lá no meu carro, ó De boa Curtindo um somzinho ar-condicionado no talo Que eu gosto de virar do setelo aqui É com o ar-condicionado no talo, ó Tá Cê acha que eu vou discutir com quem tá lá fora, doido? Pode que eu vou bater boca com quem tá lá fora? Pelo amor de Deus Venha pra frente, ó Pô Só vou na tranquilidade Mas não Um quer mostrar que é mais macho que o outro Quer mostrar que comanda mais que o outro É desse jeito, não Eu sou mais forte que eu sou, que é minha área, doido É minha área Sabe aqueles cachorros que estão mijando e tudo? É desse jeito, não É minha área aqui, é quem comanda Sou eu Quem comanda sou eu Aqui sou eu, meu irmão Cê não vem cantar de galo aqui, não Aí briga com o cara no trânsito Eu duvido se os dois bestas aí Tanto da moto quanto do cara Porque o do cara aqui Tomou-lhe uma cacetada O bicho abraçou Poxa, macho Eu acho que esse carrinho dele aqui Não vai funcionar pra mais nada A não ser ferro, véi, não A não ser ferro, véi, não E outra Cê viu que bateu na lateral ali do motorista Cê é mais um pouquinho pra cá Vai na... Olha, bota essa imagem aí Para essa imagem aí, Cidão Volta um pouquinho, Cidão Volta um pouquinho pra nós aí Cidão tomou café, tomou Tá veloz, ó Tá vendo aqui, ó Vamos ali no véi Cara, afundou Bem onde é que é o motor Já pensou se vai aqui Se vai na porta, acerta o cabo Aqui a cabeça dele ia no poste Ia morrer, Eduardo Ia morrer porque foi discutir com o motoboy lá Com os motociclistas O motociclista foi discutir com ele Cês não vão me encontrar ninguém Discutindo comigo Até porque, bicho Eu vou te falar um negócio, viu Pra me tirar do sério É um negócio difícil, mais da conta O Crovis aqui O Crovis aqui O Crovis aqui é mentira do sério Mas é quase impossível E outra O que o Crovis acabou de falar pra mim aqui Essa eu não sabia não, Crovis Tinha uma criança na cadeirinha Ainda tinha uma criança na cadeirinha Olha a imbecilidade Vamos lá, voltar à discussão O que você tá gritando no trânsito Com seu filho dentro do carro Com seu filho dentro do carro Cadê a educação que cê tá dando pro seu filho É isso que cê quer Que cê é um brutamontes Que cê é um ignorante Que cê é um passadela Que cê é um doido É isso que cê passou pro seu filho É isso que cê passou pro seu filho Que cê tivesse quietinho lá Com seu filho ou sua filha no carro Tava de boa Tava de boa Cara, pelo amor de Deus Cê já viu gritar a pé de criança Crianças abrem os olhão assim, ó Que ela não entende nada Ela parece que é um bicho atacando Ela te acha um bicho atacando É isso que cê quer pro futuro da sua criança Ô gente, tem gente criando uns fiquem Mas pra frente vai ser difícil Vai ser difícil Cuidado aí Pelo amor de Deus Gente, discute em trânsito Não dá nada Você não ganha nada Eu já vi gente morrer Tomar tiro, facada e tudo mais Por conta disso aí